E aí galera, beleza? Tô aqui trazendo mais um vídeo aqui pra vocês galera De Bad Wars Aqui na série Um Burro no Bad Wars Série não Episódio Um Burro no Bad Wars E hoje galera Eu não vou gravar muitos vídeos de Bad Wars não Só pra me divertir A partida aqui ó, já começou Então bora aqui pra partida Primeira coisa que a gente tem que fazer O cara já protegeu ali Coisa básica né Bora pegar aqui Fazer primeiro uma espada melhor Aí eu pego aqui Trinta e dois blocos Aí a primeira coisa que nós tem que fazer Eita que cara Tomou porção brabo ali Proteger aqui ó Ótimo Aí agora a primeira coisa que a gente tem que fazer Aqui no Bad Wars É ir pro Dima Porque o Dima é importante pra dar sharpness Coisas assim Eita O cara saiu O cara saiu do jogo Mas galera Olha A gente já joga aqui ó Já começa a fazer a ponte aqui Tomara que ninguém saia Aí eu vou ter que ficar sozinho Aqui ó Onde o diamante tá chegando Tá mas acabaram os blocos Tá mas acabaram os blocos Blocos ia acabar Nossa o cara morreu mano Então bora pegar aqui ó Já fazer Uma De madeira Botar tudo aqui ó Porque é sempre bom ter madeira Porque é sempre bom ter madeira aqui Madeira Sabe Então Bora botar aqui ó Já bora botar aqui E pegar algumas ali mais Mais As coisas aqui ó Esse aqui não é o Bad Wars original Galera É o É o falso Já deu pra perceber né Não é Ele não é o original O cara do azul ali Faleceu Oh mano Burra aqui Tamo aqui com uma espadinha de ferro Aí depois eu pego uma de ouro Que aqui nesse game A de ouro É É A melhor Depois a de Dima Parece Mentira Mas é verdade Então bora pegar aqui Esse cara tá protegendo mal ali Esse tá querendo Já tá querendo ir pra mim Dá pra quebrar a cama dele Deles Os caras tão fazendo Proteção expert aqui Muito grande Bora pegar mais blocos aqui Que eu acho que eu posso Ir pra lá ó Fazer muito mais Muito que bloco Pra eu poder ir Aí o amarilho Um do amarilho lá morreu Sério Nossa Aí piorou as modas né Aí agora piorou as modas Porque Bora Ir ali Ponte da amarela Fazer a ponte Ah Deu muito ruim aqui Aí o cara me matou Eita Me atirou aqui a flecha Não Aí piorou Aí piorou Porque Não O cara O cara do nosso time ali Tá brabo Não credo O cara tá levando todo mundo Ih Ferrou demais ali Vou ajudar o cara Bora ir pra cima Bora ir pvp Uh 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 Eita Alguém me espadou aqui Alguém me espadou aqui Vou pra cima deles Porque Aqui Aqui Brasilia nunca desiste Brasilia nunca desiste Au Au Que isso Nossa Caramba Não atrasa ali Não atrasa ali Do nada Brasilia nunca desiste Já Sauditado Ah Eu sou burro mesmo Mas Sério Esse mapa aqui é um dos melhores Na minha opinião É muito bom Esse mapa aqui Daqui a pouco a gente dá uma de surpresa Amarelo já vai vir aqui Porque eu fiz a ponte ali Eu dei muito mole O cara começou a tirar flecha em mim Quase que eu caio aqui de novo Amarelo já vai vir aqui Brasilia nunca desiste Isto Brasilia nunca desiste Bora pra batalha Vem cá Pvp 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 Nossa Mano Que isso Eu sou muito ruim no pvp Pvp aqui não é minha praia Não é muita minha praia Fazer uma espada de ferro Daqui a pouco os cara vem Pra cima Todo mundo já tá lá no meio O cara fez uma ponte boa aqui Agora ninguém me segura Porque eu tô com espada de ferro Mentira Bora ir lá Aproveitar E ir lá pro verde O verde não tá tão forte assim não Pra cima Quebrando tudo Eita Toma 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 Levei um Levei um Levei um outro Levei um outro Levei um outro Não 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 Abando Dois atrás de mim Quase que eu consigo O cara tá indo Não vejo Não mano Nosso time tá Tá bom Tá né Tá Tá Mais ou menos Pior que aquele time lá do azul Que eu tive Não tem Não mano Fazer uma espada de ouro aqui Acho que já dá pra comprar uma armadura aqui Boa pra mim Fazer uma quadra aqui Pronto Agora tô fortinho Até né Eita o cara tá batendo um outro Nossa Nossa Ferrou Ferrou demais aqui mano Bom Vou buscar os diman lá Então galera Se vocês quiserem mais vídeos dessa série aqui Um burro no bad Só deixar aqui nos comentários Que eu vou fazer Pegar os diman Sai Sai correndo Porque Aqui né E o cara matou um cara do verde O vermelho lá Nosso time Nossa mano O cara tá tirando Ae Você vem Você vem então Vem então Vem pra cima do nosso time Vem bobão Bobão Vem cá Vem cá vem pra cima Que aqui eu tô brabo Que eu tô brabo Eu tô brabo Eu tô brabo aqui mano Ele vai daqui Pronto Ae Você acha que vem Você acha que pode Acha que pode Duas kills mano Duas kills mano Agora Não mano O cara tá recheado de ferro mano Ele perdeu o arco dele Uh Olha lá Ele perdeu o arco dele mano Não mano Cheio de ferro velho Isso aqui dá pra uma boa ordem Dá pra uma boa quadra Pra eu fazer aqui Já que eu tô com muito pouco aqui mano Mas armador protege Protege aqui Eu tô com muita coisa Nossa Vem Pegar aqui E pronto Acho que dá pra opar alguma coisa aqui Fonte Bom Eu quero opar nitidez Que aqui Ela é o mais essencial aqui Que dá os sharpness Aqui ó Agora posso ir tranquilo Tirar a flecha Ali no escala Mano mano Ele está na maior teta Com verde mano Vou participar Estão querendo Muita teta Com verde Vou partir pra trás Aqui ó Ó A teta Ó Levei um Levei dois Levei Levar Mais um Mais um Levar mais um aqui ó Tchau Nossa mano Ferrou Eita Não vou perder o arco Sai 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 Nossa Nossa Ferrou demais Nossa Eu consegui sobreviver Meu Deus Acho que é sorte mano Nossa Agora vai ficar bravo De matar a gente Aqui mano Não mano Agora estou cheio De De Pele Pele aqui é vermelho Que não Eu estou com espada boa Né galera Então por isso que eu estou pegando Matando todo mundo Mano Eu estou Batendo Nasquim Todo mundo Eu participei da treta ali A gente Está querendo acabar Com o verde aqui mano Nossa Eu não acredito galera Eu não acredito Tá vendo por que é o nome Dessa série Tá vendo por que é o nome Dessa série galera Tá vendo por que Esse é o nome Dessa série Eu não sei jogar Esse jogo Bora vir aqui Pegar uma espada de ferro Mano Não acredito que eu fiz isso Gastei todo o ferro Nisso Agora eu vou pegar Uma espada de ouro Aqui Acho que dá Eu vou para lá Para o PVP Perdi um tanto De coisa De imã Um tanto de bloco Lá A treta Está pesada Que eu vejo Todo mundo Eita Nussa 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 Ah é Ah é Toma Toma Eita 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 Vai só fazer Só matar Só matar Toma Quantos Quantos tem Duas esmeraldas Boa Será que já dá para pegar os tecos Não galera Galera Eu estou muito boa Eu estou muito bom nessa partida Galera Não estou acreditando que eu estou bom Né Bom 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 Nessa partida Mano Eu estou dando muito aqui O velho Rapaz Mano A maré Já está Deve estar para mais um dia Mas eu consigo o Sharpness Vamos ver Dois Um Pronto Vou pegar aqui Esse negócio para o Sharpness Já vou dar o Sharpness aqui Eu vou guardar uma espada ali no baú Quem quiser Vou iniciar aqui Essa aqui Agora eu vou atualizar Nitidez Isso Pronto Agora Agora é só vir aqui É para todo momento Essa nitidez Eu sei Eu sei de jogo Eu não sei jogar isso aqui Mas Sei o que é bom Para esse jogo Já está com uma nitidez aqui Agora é só partir para lá Só partir para lá Não vai destruir a cama do verde Tom Vem pé Ué Por que é que não está quebrando Por que é que não está quebrando o verde Bora partir para cima desses dois aqui Pegar aqui Não mano Eu fui Eu acho que é Acho que tem que pegar do verde lá Com uns Negócio lá Que eu sei o que é tolse Cara 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 Eu sei o que é tolse Bora fazer uma tolse Ué A hora Já levou um cara aí Aí agora galera A gente já vê Eles nem devem ter percebido Que eu Que eu já quebrei uma parte da cama deles Bora partir Nossa mano Partiu Ah não Eles percebem assim Toma 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 Eita Que isso Eu quero quebrar essa cama logo mano Quero quebrar pelo menos uma cama nesse vídeo Pra não Pra ninguém me chamar de burro Esse bad war Ainda bem que eu tenho um tal aqui Eu vou pra cima mano Eu vou pra cima mano Eu não desisto Eu sou brasileiro e não desisto Tome 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 Bora Ah mano Ai Não 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 Foge 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 ai não 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 nossa nem isso eu consegui mano quase que eu quebro a cama agora eu vou participar só de um último pvp pra esse vídeo não ficar muito coisado o prato de prata nossa levou um você vai dar um a bela tchau um dois três matei a nossa mantez esmeraldas mais uma eu consigo fazer um spa de dima galera mas o vídeo vai até ficar por aqui não é o vídeo vai ter que ficar por aqui mas alguém tem não que eu vou fazendo tá galera só fazer um spa de dima aqui ó que aí eu vou participar do pvp pronto aí galera vem aqui não é muito barato então galera o vídeo vai ficando por aqui será que vocês tenham gostado deixa o like se inscreva no no canal ative o sininho da sua chica sensando perder nenhum vídeo e tchau falou